Aje ao nosso amigo Silvinense que é o nosso tributo Vai lá Silano Quando se fala em viola Lembramos o Tião Carreiro O saudoso e grande mestre foi o rei dos violeiros Seu nome é incontestável por todo o Brasil inteiro Mas falo de um outro rei Que anda, ainda viveu com a gente Morava em Cornélio Procópio Em terras paranaense Falo de um segundo rei Nosso amigo Silvinense 24 anos de luta marcaram nossa história Foram tantas alegrias mostrando o som da viola Fizemos muita amizade Durante essa trajetória Seu talento era indiscutível Na luta ele sempre vence Sua viola é um tesouro Sempre maneja contente Falo de um segundo rei Falo de um segundo rei Nosso amigo Silvinense Obrigado Silvinense Nosso amigo Silvinense Quando você fala em viola Quando você fala em viola Tiramos nosso chapéu Ao saudoso Que bela homenagem Que bela homenagem Nossa amiga Silvinense Deus que tenha ele Nos deixou Mas que beleza Tchau Que bela homenagem